Jabes, André, tenho dúvidas de SVS, mas a minha dificuldade é passar dados pessoais e bombicários via internet, então eu fico restrito às aplicações só no banco que eu tenho em conta. Jabes, aí eu não tenho o que falar para você. Eu entendo que investimento é uma coisa que tem que servir para te deixar confortável, te deixar feliz e tranquilo e sem pensar que algo muito coisa vai acontecer. Tem que ser legal e você tem que ter seu patrimônio preservado, porque o objetivo do negócio aqui não é ficar ganhando dinheiro no investimento, é você ter o conforto para você ir lá no churrasco com a família, para você passear, para você saber que os filhos vão estar encaminhados, é esse o objetivo. O objetivo é esse, não é pegar e ficar estressado com o negócio. Então, assim, o que separa você de uma nova situação é simplesmente o conhecimento. Então, na medida que você for estudando e tudo mais, você vai tendo o seu timing de avançar nisso aí, não é uma coisa que alguém vai impor para você. Longe de mim querer te convencer a fazer qualquer coisa, entendeu? Eu não quero isso. O importante é você ter conforto com isso. Agora, o que você tem que olhar é que, às vezes, você vai olhar uma corretora, um banco de investimento, uma coisa assim que você não conhece, você vai ver o seguinte, você vai ver que essas instituições, todas elas são fiscalizadas pelo Banco Central, todas elas têm o registro na CVM, e você nem pode entrar lá nesses sites e consultar a regularidade de todas elas, entendeu? Para ver que são empresas. Os sites de corretoras, de bons investimentos e tudo mais, eles são a tecnologia de bancária, a mesma que tem quando você entra no seu site. Eu também tinha esse medo, todo mundo passou por esse medo, porque nós vivemos, estamos vivendo uma época de transformação da internet, que era uma coisa diferente, agora já está na nossa vida. Rapaz, não adianta eu falar para você não balançar a mesa, né? Aí, o seguinte, nesse caso, o que acontece? Por exemplo, você falou que tem essa preocupação que é legítima. Aqueles sites lá, para existir, para ser regulamentado e tudo mais, eles têm que seguir parâmetros de segurança internacional. Então, é isso que você tem que ficar atento. Você tem onde consultar e tudo mais. Agora, o resto disso é efetivamente o seu aprendizado, o contato. Agora, eu te digo, faça o que for confortável para você, porque o objetivo do investimento é que o seu estômago fique bem, fique tranquilo, você não tem ansiedade de noite, nada disso, que aí não atinja o objetivo. O objetivo vai ser uma coisa boa, relaxante, que vai te trazer qualidade de vida. É isso, para isso que serve. Fora isso, não dê o passo se você não tiver, mas realmente você está pagando um preço por isso. Então, na medida que você for aprendendo e tal, é como se você entrasse num quarto escuro e visse uma mangueira, eu já dei esse exemplo várias vezes, e visse uma mangueira enrolada. Você vê uma mangueira enrolada, você entra no quarto escuro, e, cara, é uma cobra. O que acontece com o seu corpo todo, com as suas sensações? Você fica com medo, você fica apavorado, você fala, meu Deus do céu, tem uma cobra aqui dentro, não sei o que, não sei o que, e tal, e vai me matar, vai me morder, e eu estou perdido. Aí vai ser a luz, é uma mangueira enrolada, aí toda sensação vai embora, você se sente seguro. Então, essa luz, é a luz de você aprender as coisas e poder fazer as suas escolhas, conscientemente, de que o aprendizado vai ser a luz que vai te mostrar os caminhos corretos. Lógico que você sempre deve verificar a regularidade de tudo, porque isso é uma preservação própria que não pode deixar de ter. Mas, é isso. Tá?